Olá, sou o Juliano, sou motorista parceiro 99 há seis anos. Eu estava no finalzinho já parando, indo para casa, de noite para madrugada. Estou com a corrida em uma área de risco. Eu não queria pegar essa corrida, não ia na corrida. Não quer dizer que é área de risco, que só vai ter perigo. A maioria das vezes são pessoas, moradores, precisando de se locomover. Costumo acreditar que foi Deus que tocou meu coração. Fui na corrida, estava até distante do passageiro. Chegando lá, uma moça aos plantos, com um bebezinho no colo. Aí eu fiquei até sem entender o que estava acontecendo. Aí eu já fui indo rápido e perguntando o que está acontecendo. Ela falou, não, meu bebezinho está com 39,5 de febre. Eu estava até dormindo a criança, não acordava. Eu fiquei até meio assim, né? Tanto que eu liguei os patopis que fui. E ela foi desabafando comigo, que era uma mais solo. Estava sem dinheiro para pedir a viagem, pedir emprestado com a vizinha. E aí, no decorrer da viagem, eu me emocionei bastante pela questão que eu tenho um filho, né? Tenho um menino de 10 anos, uma bebezinha de um ano. A maior questão foi que ela não tinha celular. A celular quebrou, ela estava passando dificuldade financeira devido à pandemia. Sei lá, eu falei para ela, ó, vou fazer o seguinte. Levei ela, deixei ela no hospital e esperei ela ser atendida para levar ela de volta, porque ela não tinha como chamar um carro de aplicativo. E nisso ela saiu, ela nem acreditou. Aí ela até falou que, tipo, eu fui um anjo que apareceu na vida dela, que ela não sabia o que ia fazer da vida. E levei ela de volta, deixei ela na casa dela. Como pode, né? Existir pessoas assim, fazer um filho e deixar... Deus dará. Deixar uma mulher... Para cuidar de uma criança sozinha. A gente tem que ter mais empatia, né? Pensar no próximo. E a minha realidade é uma. A das pessoas é outra. A gente não sabe o que está passando.